Os policiais chegaram aos alvos no início da manhã. Doze mandados de busca foram cumpridos na região da Santa Maria da Codipe, zona norte da capital. No Parque Brasil 2, a polícia encontrou 16 pedras de craque e 55 trouxas de cocaína em uma casa. A droga estava enterrada. Nilmã Mendonça Lopes de Miranda foi preso. Em dezembro do ano passado, a DEPRE deu um cumprimento de mandato lá nessa mesma residência e o cunhado dele foi pego em flagrante. E desde então, ele começou a movimentar a boca de fumo. Ele assumiu o comando da boca de fumo. A operação, denominada Integrada, envolveu 80 policiais entre militares e civis de diversas delegacias. Em uma operação paralela na zona sul de Teresina, a delegacia de entorpecentes prendeu dois homens suspeitos de integrar uma quadrilha responsável por furtos, roubos e tráfico de drogas na região da Vila Irmã Dulce. Eles pertencem ao grupo que, em setembro do ano passado, atirou num investigador que fazia buscas na área. Antônio Heraldo Rodrigues Ferreira portava esta arma calibre .28 com 11 munições. Ismael Lucas Araújo dos Santos tinha em casa droga e objetos furtados. Entre eles estava esta bicicleta levada da casa desse empresário no fim do ano passado. De acordo com as investigações, a dupla é ligada ao traficante conhecido como Pelebreu, preso ano passado com três armas de fogo. Também pertence ao grupo um adolescente de 17 anos conhecido como Matador, apreendido ontem pela PM. O menor é quem teria disparado contra o policial. Ele é um soldado do Pelebreu, um elemento linha de frente, ele anda sempre armado, são várias as denúncias e nas investigações nós constatamos que essas três pessoas que foram presas têm envolvimento e trabalho para o Pelebreu, que é o chefe do tráfico do Morro do Cego. O secretário de Segurança, Fábio Abreu, quer agilizar novas operações. Nós vamos estar repetindo cada vez mais essas ações no intuito de, ostensivamente com as nossas ações, nós prevenirmos. O que é o que é o que é o que é o que é?